Oi, família! Então, eu quero continuar o vídeo, né? Que eu acabei de postar, vou continuar outro vídeo aqui, porque eu sei que vocês não gostam de vídeo longo, né? Então, pra quem também não conhece, ou quem conhece, essa aqui é a nossa belíssima Patuma, né? Que também está pra venda aqui na casa da dona Sebastiana. E como eu falei no vídeo anterior, vou deixar o número dela na descrição do vídeo e no primeiro comentário também, tá? Pra vocês que queiram entrar em contato com ela, pra ter belezuras assim na casa de vocês, tá bom? Essa aqui é uma Patuma, olha, os caldex delas são lindos, maravilhosos, grandes, né? Olha só, essa pequena cristata aqui, gente, que lindeza! Olha quanto ela é bonita, né? Parece uma coroa, é muito bonita mesmo, vale a pena. Eu vou deixar o número aí pra vocês, tá? Tá amarelo algum assim, é devido à mudança de clima, né? Todos os dias estava com bastante chuva e do nada tá o sol agora, né, gente? Olha só, essa pequena aqui, lindinha. Pacpódio também, pra quem não tem, né? Essa rosa do deserto muito bonita, que é a Pacpódio. É uma prima da rosa do deserto, eu falo rosa do deserto porque aqui na minha cidade todos a chamam assim, mas é uma prima da rosa do deserto, né? Chamada Pacpódio, olha só que lindezas. E está pra venda também e os caldex dela, como vocês estão vendo, estão com um bonito, né? Grande, saudável e, olha só, que eu queria mostrar pra vocês, olha o tamanho, né, desse caldex aqui. Esse aqui é um gigante, é um mamute, como fala por aí, é um mamute, gente, olha só. É de rosa simples, tem alguns enxertes que estão vindo aí, né? Olha só. Mas esse aqui é grande demais. Deixa eu filmar do lado de cá pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanho desse caldex. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esse aqui é um caldex gigantêrimo, gente. Eu tô apaixonada. Olha, como ele foi trabalhado aqui, né? Ela fez levantamento de caldex nele. Curou os ferimentos aí, como vocês podem ver, né? Já está curado. E ele tá lindo, lindo, lindo. Olha só. Que belezura. Olha, vou colocar o zoom de pertinho pra vocês terem uma noção o quanto essa rosa do deserto aqui é preciosa. Olha o tamanho disso. Bonito demais, né? Vocês estão apaixonadas como eu? Tenho certeza que sim, né, gente? Olha só. Ela fez alguns enxetos aqui, não sei de que ainda. E também, né, dele mesmo, porque ele é de semente. Então, como semente, essa simples aqui, linda, maravilhosa, aparecendo uma estrelinha, né? Olha só. Eu tô... Vou fazer um zoom mais uma vez, porque realmente me encanta. Então tá, galerinha. Só queria terminar de mostrar pra vocês, né? Essas plantas dela, que estão todas à venda aqui. E vou deixar o número aí na descrição do vídeo. Olha essa outra aqui também, que tem semente, né? Ela fez polonização. E é isso aí. Beijo, beijo, tchau, galera. Tchau, 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 tchau.